Olá, sejam bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no canal AgroMais. Eu sou a Raíssa Lomonte e hoje o assunto é a produção de pimenta no Espírito Santo. Você sabia que o estado capixaba é o líder nacional na produção de pimenta do reino? Inclusive, a Universidade Federal do Espírito Santo é a quarta instituição no ranking brasileiro em número de estudos sobre a semente. E no ano passado, 29 municípios da região norte do estado conquistaram o selo de indicação geográfica para a pimenta do reino. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o Vitor Ferreira, que é analista de competitividade do SEBRAE Nacional. Olá, Vitor, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Olá, Raíssa, é um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso. E eu também convido para esse bate-papo a Juliana Santos, que é analista técnica do SEBRAE do Espírito Santo. Seja bem-vinda, Juliana, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, Raíssa, olá, Vitor, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando da pimenta do reino e do Espírito Santo. O prazer é nosso. Bom, pessoal, no Espírito Santo, a produção de pimenta do reino é mais do que uma atividade econômica, é também um símbolo cultural do estado. É o que a gente vai conferir agora. A gente chega cedinho aqui, quatro e meia da manhã, o passarinho já está bebendo água. Nesses dias, então, de verão, o sol está chegando muito cedo, né? Então, a gente vem para cá, organiza o que vai ser trabalhado durante o dia, diz que o olho do dono que engorda o boi, não é isso? Nós buscamos aqui realmente ter rentabilidade, porque a atividade tem que ser prazerosa, ela tem que ser sustentável, tanto na questão ambiental, mas também que ela seja rentável e sustentável na questão econômica. Olá, eu sou a Gabriela Ranauro, sou analista do SEBRAE, numa região norte do estado do Espírito Santo. Estamos em São Mateus hoje e vamos mostrar a produção de pimenta do reino do produtor rural Erasmo Negres, aqui no sítio Jacarandá. A pimenta do reino, ela se confunde muito com a migração italiana que teve para a região, lá em 1886, 88, e teve aqui uma colônia chamada Santa Leocádia, onde veio a nossa família Negres, junto desses imigrantes. Foi o início da história da pimenta do reino na região. Desde então, a gente vem lidando com a pimenta do reino, né? Então, faz parte aí da família. O primeiro plantio, assim, em escala mais comercial, já foi no início da década de 80, com as pesquisas, né? Aqui nós temos o Instituto hoje Incapé, que antes tinha a Encapa. Eles fizeram um trabalho bastante interessante na época e fizeram viveiros, né? Distribuíram mudas aí para viveristas, onde vieram novas variedades. O nosso pai chegou a fazer um plantio aqui de 10 mil pés, aí dividiu entre os filhos, né? Cada um tinha lá suas carreiras de pimenta, onde a gente começou, então, a trabalhar de forma mais, podemos dizer, mais empresarial. Desde então, a pimenta do reino está na veia, né? Está no sangue. As consultorias do SEBRAE têm como objetivo acompanhar o produtor, desde o início, né? Da implantação da lavoura, buscando aperfeiçoamento das práticas de manejo, até o pós-colheita, né? A industrialização do produto, trazendo novas tecnologias para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade da pimenta, aumentando, assim, a sua rentabilidade. Em novembro de 2022, a pimenta do reino do estado do Espírito Santo ganhou o reconhecimento de indicação de procedência, ou seja, é o reconhecimento público de que a pimenta aqui da região, ela possui uma qualidade diferenciada. E vamos falar bastante sobre essa qualidade? Agora, Vitor, é impressionante ver o Espírito Santo, assim, indo tão longe na produção de pimenta do reino no nosso país. Até alguns anos, o estado não liderava o ranking brasileiro. Como foi o processo, então, para ser o maior produtor e como o Sebrae auxiliou os produtores? Bem, Raíssa, pergunta muito interessante e ótima, porque a gente vê que a pimenta do reino é originária da Índia e teve sua primeira colonização em produção no estado do Pará, no bioma amazônico. Por quê? Porque ela exige climas muito úmidos e quentes. E no Espírito Santo também houve esse investimento da pimenta do reino, lá atrás, e hoje a gente vê um destaque porque também o estado oferece essas condições climáticas adequadas para o desenvolvimento da planta. E os produtores começaram a se especializar, mas não só os produtores, mas a gente vê que a Incaper, que é a empresa de pesquisa e extensão rural do estado, universidade, como já foi falado, e outras empresas também começaram a ajudar os produtores também na melhoria tanto das variedades de pimenta do reino plantadas no Espírito Santo, quanto também no uso de tecnologias que pudessem aumentar essa produção também. Então, toda essa governança e todas essas entidades unidas junto com o produtor do Espírito Santo, que é bastante empreendedor e que está ali do lado de um ambiente que tem recursos hídricos, condições climáticas e tem toda a condição de plantio adequado, começou a desenvolver e o estado começou a se destacar nessa produção nacionalmente. O SEBRAE apoia o produtor rural com as consultorias, com cursos, levando esse produtor até para eventos, seja dentro do Brasil ou fora, mas também apoia esse produtor para que ele busque agregação de valor no seu produto. Então, por isso que esses produtores hoje têm se destacado, mas a gente sabe que a gente pode crescer muito mais e pode ter muito mais produtores interessados nessa cultura que é tão relevante para o estado que pode trazer uma renda diferenciada a mais para o produtor dentro do que ele já faz dentro da sua propriedade. E ajudar a economia local. Juliana, a prova dessa importância do estado, como a gente viu ali, é o selo de indicação geográfica da pimenta do reino. É o que torna a pimenta do estado capixaba única no nosso país. Assim como o Vitor comentou na pergunta anterior, a condição climática aqui no Espírito Santo contribui muito para a gente produzir uma pimenta do reino de qualidade e que interessa tanto, enche os olhos de até outras indústrias, principalmente da carne. São indústrias que se interessam pela pimenta do reino do nosso estado, principalmente por possuir um nível de piperícia interessante. Ela tem um visual muito bonito também, que encanta os olhos. Então, o fato também de nós possuirmos uma condição climática um pouco mais quente, não tão chuvosa, também contribui bastante com a produção, com a plantação de pimenta do reino aqui no Espírito Santo. Certo. E Vitor, de acordo com a Universidade Federal do Espírito Santo, nos últimos 10 anos aconteceram 20 defesas de mestrado envolvendo a pimenta do reino na região. Como isso pode auxiliar, então, os produtores no objetivo de expandir os negócios? Isso é extremamente relevante e importante para qualquer setor, para qualquer cultura. Quando a gente tem uma universidade desenvolvendo pesquisas específicas para um segmento, para uma cultura, isso faz com que os produtores tenham maior conhecimento específico sobre o potencial daquela cultura e também sobre os problemas daquela cultura. E é importante a gente conhecer os problemas também, porque o produtor começa a se precaver em termos de pragas, doenças, começa a se precaver em termos de variedades que são mais adequadas àquela região, que pode até antecipar colheitas, porque é uma planta perene, e até aumentar a produtividade no menor espaço de área. Então, isso é muito importante, essas defesas de tese, porque a pesquisa vai chancelando e cada vez mais aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que possam beneficiar o produtor. E aí não é só o produtor que ganha, é todo o segmento, porque atrai também as empresas de insumo, que começam a fazer insumos mais específicos. Por exemplo, a gente tem uma linha adequada de fértil irrigação, que pode ter adubações específicas para aquela planta. Então, a pesquisa é essencial para qualquer segmento, e no caso da Pimenta do Reino, a gente vê que o Espírito Santo soube aproveitar bem essa vertente dessa pesquisa para que pudesse tanto aumentar a produtividade, quanto também se prevenir das interpéries que a gente tem aí na cultura da Pimenta do Reino, e que fazem com que, às vezes, a gente perca a produção, mas esses produtores aí, com esse acompanhamento e com toda essa fonte de recursos, de informações, de pesquisa do lado, fazem com que eles tenham aí uma diferenciação, sejam mais competitivos em termos de mercado também. Juliana, o Vitor falou aqui sobre a importância da pesquisa, até para identificar ali problemas também do cultivo. Que desafios no cultivo da pimenta você pode trazer para a gente, assim que são mais corriqueiros ali no dia a dia dos produtores? Nós entendemos que existe um desafio muito grande, principalmente quando se trata de manter a produção e a qualidade. Então, esse fator e como o Sebrae consegue auxiliar ele nesse sentido, para que ele tenha uma produção efetiva e uma qualidade também, até para manter ali a questão da exportação, seria questão também de boas práticas agrícolas, que a gente costuma auxiliar o produtor nesse sentido também. Então, pode ajudar, pode contribuir e é muito importante essa questão de manter a produção e a qualidade, porque é um desafio, mas é possível conseguir... Manter a qualidade, como você falou, é para atingir bons... Sim, ainda nesse contexto, a gente sabe que alguns produtores conseguem exportar a pimenta do reino e do Espírito Santo para mais de 65 países. Qual o desafio, Juliana, para o pequeno produtor da região conseguir chegar nesse mercado e como auxiliar eles? Eles têm o desafio de conseguir exportar, principalmente por ser um produtor pequeno, e aí precisa de um apoio da cooperativa, por exemplo. Então, aqui na região a gente tem uma cooperativa que dá esse apoio também na questão da exportação. Então, hoje eles fazem como commodity, que a gente costuma falar, né? Eles plantam, colhem, secam e levam para a cooperativa, para a exportação. Então, a união com a cooperativa faz com que eles tenham esse auxílio para conseguir exportar e vencer esses desafios que existem. Tá certo. Pessoal, olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e dicas para os nossos produtores, especialmente os produtores de pimenta lá do Espírito Santo. A gente volta já, não saia daí! Olá, já estamos de volta com o Prospera Agro aqui no canal AgroMais. O trabalho conjunto dos produtores em busca de maior comércio pode fazer com que todos alcancem grandes resultados. A gente vai conferir agora. A cooperativa, ela fez um plano estratégico em 2014 e foi detectado lá junto aos cooperados que a cooperativa precisava atuar mais firmemente, né? Mais forte na cadeia produtiva da Pimenta do Rei. Aí começamos em 2015 a estruturar esse projeto de exportação. Fizemos o primeiro workshop brasileiro de pipericultura. Montamos várias parcerias. O SEBRAE nos apoiou naquela oportunidade, criando um plano estratégico para a pipericultura no Estado do Espírito Santo. O governo do Estado colocou dentro das políticas públicas a pipericultura como uma atividade importante no agronegócio capixaba e incluiu no PDAG, que é um programa de desenvolvimento da agricultura do Estado. Então, isso aí trouxe uma importância, uma pujança para a atividade. E no final de 2015, início de janeiro de 2016, fizemos a primeira exportação da Pimenta do Rei. E daí para cá só foi crescendo, né? Tivemos também aqui toda uma estruturação da IG, né? A indicação geográfica. Na modalidade IP, indicação de procedência, Espírito Santo, em que o SEBRAE foi o grande patrocinador, agora nós temos que chegar ao consumidor. A gente acredita que, nesses próximos cinco anos, a gente venha trazer uma agroindústria aqui para a propriedade, que a gente consiga, então, agregar mais valor ao nosso produto. Hoje a gente vende como commodity, né? A gente colhe, a gente seca e a gente entrega na cooperativa. A cooperativa exporta. Mas está na hora, realmente, de pensar isso na agroindustrialização, que é realmente agregar mais valor, trazer uma maior rentabilidade, gerando emprego e renda aqui para a comunidade. É uma evolução aí em torno de cinco, seis anos, que foi importantíssima aqui para o Estado. Haja vista que o Espírito Santo hoje também é o maior produtor dessa especiaria. Então, assim, pimenta do reino no Espírito Santo e SEBRAE são quase palavras sinônimas, né? Os produtores ainda não se atentaram para a importância de você ter o SEBRAE dentro da sua propriedade. Ele traz inovação, traz tecnologia, traz capacitação. Todos os momentos difíceis o SEBRAE esteve apoiando e todos os bons momentos ele foi o parceiro ali que sempre trabalhou do nosso lado. Então, essa relação aqui do sítio Jacarandá, da nossa propriedade com o SEBRAE, ela é muito próxima, muito íntima e os produtores têm que se despertar para essa importância. O produtor faz ali afirmações muito importantes, né? Ele fala que sem o SEBRAE a pimenta talvez não estivesse tão desenvolvida. Então, a gente tem noção do impacto do SEBRAE lá nas lavouras, né? Bom, Juliana, os produtores se juntaram em uma cooperativa para conseguirem, então, exportar o mercado da pimenta do reino capixaba. De que forma essa união entre os produtores auxilia no sucesso dos negócios? Conta para a gente. Com certeza, essa união é essencial para que eles tenham sucesso na produção, na exportação da pimenta. Então, essa união entre a cooperativa e os produtores auxiliaram para que, desde lá atrás, em 2015, eles conseguissem exportar para outros países e hoje já são mais de 65 países que recebem a pimenta do reino do Espírito Santo. Então, essa união, até o objetivo da cooperativa é fazer com que produtores menores e maiores se juntem em prol de um bem maior, de algo que possa contribuir com rentabilidade, sustentabilidade também da nossa pimenta. A Juliana falou sobre sustentabilidade, Vitor, e a gente tem visto isso nas nossas produções, não só de pimenta, mas em outras também. Os produtores têm levado isso bem a sério. Sim, a sustentabilidade é essencial para qualquer setor e para qualquer segmento. E no agro, tem uma importância enorme, porque nós estamos diretamente ligados com o meio ambiente, com a questão de governança, com a questão social, com todas as questões que envolvem a sustentabilidade, não só econômica, mas todos esses fatores que impactam diretamente o pequeno negócio rural. Então, o Sebrae traz o de melhor em termos de capacitação, consultoria e soluções para que o nosso produtor esteja cada vez mais sustentável e que ele possa, de alguma forma, o maior desafio que a gente tem dentro desse contexto da sustentabilidade é falar com esse consumidor que esse produtor realmente é sustentável. Então, nós apoiamos muito a questão da chancela por meio de certificações e outros. A IG é um exemplo disso, que chancela que aquele território tem toda uma governança envolvida e tem uma indicação de procedência fazendo com que aquele produto tenha origem, tenha rastrabilidade, mas também outras soluções para quê? Para que o consumidor saiba, ou um comprador nacional ou até mesmo internacional, saiba que aquele produto vem de bons produtores, de boas práticas agrícolas, de boas práticas de fabricação e que ele possa mostrar para a sociedade que aquela produção é totalmente sustentável. E isso é muito bom porque faz com que esses produtores cada vez mais se valorizem em termos de mercado e possam se diferenciar cada vez mais, tendo não só agregação de valor no produto, mas nessa comunicação que hoje em dia é essencial para qualquer tipo de setor. Inclusive, eles contam também com o apoio do planejamento estratégico. Como se deu esse planejamento e qual foi o salto de qualidade que os produtores conseguiram com esse apoio? Eles têm a cooperativa, onde já se reúne vários produtores da Pimenta do Reino ali. A cooperativa, a gente sempre apoia a cultura da cooperação e do associativismo. Por quê? Porque nós entendemos que um produtor só, sozinho, não é capaz de vencer vários desafios que não envolvem só a produção em si, mas várias questões que envolvem legislação, o ambiente legal, a governança no local, a conexão com o mercado de forma estratégica, com mais volume, com mais produção. Então, quando a gente tem os produtores organizados numa cooperativa, faz com que a gente tenha também essa estratégia de como a gente pode se colocar de uma forma bem mais competitiva e bem mais relevante em termos de mercado. Então, atuar por meio do cooperativismo, por meio de associação local, a gente sempre incentiva e quer que todos os produtores possam estar engajados, atuando em rede, para que a gente possa cada vez mais levar o melhor para o nosso mercado. E, Juliana, os resultados alcançados pelos produtores, principalmente na questão da exportação, se deu ali um espaço de tempo até curto, de 2016 para cá, para o produtor Capixaba, que está em casa, nos acompanhando nesse momento e também quer alcançar esse sucesso, como o Sebrae pode chegar até ele e o que pode ser oferecido, então, para ajudar esse produtor a alcançar o tão esperado sucesso? O Sebrae oferece capacitações, consultorias, cursos de diversos temas que podem ajudar o produtor desde o início da lavoura, da plantação, até o final ali no pós-colheita, comercialização do consumidor final e também na gestão da empresa, da produção dele, gestão de pessoas, financeiro também, controles financeiros. Então, o Sebrae, ele está disponível e de braços abertos para ajudar o produtor nesse sentido e o que tiver ao nosso alcance, a gente quer auxiliar, a gente quer contribuir, estamos sempre à disposição. É só nos procurar que nós conseguiremos atender da melhor forma e buscar uma maneira de auxiliar esse produtor. E, Vitor, o nosso produtor ali da reportagem, ele foi bem claro, ele disse que em cinco anos ele quer não só crescer a produção, mas fazer todo o processo, inclusive de exportação, isso com as próprias pernas. O futuro dos produtores de pimenta do Estado aguarda bons resultados? O que a gente tem de perspectiva para eles? Como a Juliana falou, isso vem fruto de um planejamento muito bem feito com essa governança, com os técnicos e com os produtores. Então, a gente vê que o produtor, ele começa a ter uma vontade cada vez mais de crescer e de agregar valor ao seu produto. Então, ele falou que entrega hoje tudo como commodities, essa pimenta, para a cooperativa. Mas ele quer agregar valor e cada vez mais ter um aumento de faturamento em termos desse produto. Mas não só de forma individual, mas de forma coletiva. Então, ter uma implantação de uma agroindústria na região vai ser importantíssimo. Para quê? Para que a gente aumente o volume, aumente a qualidade, aumente também a quantidade desses produtos disponíveis no mercado. E aí sim, o produtor, nesse horizonte de planejamento, vai conseguir negociar frente a frente com compradores nacionais e internacionais que têm conhecido essa pimenta do reino do Espírito Santo e têm muita vontade de adquirir esse produto. Então, o produtor já está se organizando dentro desse planejamento estratégico. Então, a perspectiva é enorme para que a gente consiga gerar mais renda, mais emprego, apoiar esses produtores nesse segmento e fazer com que a região cada vez mais esteja mais pujante com a produção da pimenta do reino. E eu fui lá para o Espírito Santo, fui conhecer as produções de pimenta ali. Olha, realmente é um resultado, é um exemplo para outras regiões, realmente é uma qualidade muito boa que a gente vê lá. Bom, pessoal, nosso programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente. Vitor, muito obrigada por mais uma vez trazer dicas e informações aqui em nossos estúdios. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui novamente, passar um pouco do que o sistema SEBRAE faz com soluções e adequações com o nosso pequeno negócio rural e dizer que a gente está à disposição para cada vez mais servir e apoiar o agronegócio brasileiro nesse desenvolvimento territorial e da produção, que a gente sempre tem aí um grande potencial para trabalhar em todo o país. Vitor, aproveitando a sua fala, quem se interessou e quer saber mais informações pode procurar o SEBRAE onde? O nosso canal direto e mais fácil é o portal do SEBRAE, sebrae.com.br, mas também nós temos um telefone geral do Brasil, que é 0800 570 0800. Vai ter uma pessoa ali que vai te atender e vai indicar o escritório regional mais próximo que pode estar te auxiliando em todo o país, até mesmo no interior do país, para ajudar você na sua produção, na sua dúvida e também na melhoria das condições de acesso ao mercado do seu negócio. Juliana, e os produtores do Espírito Santo, onde podem encontrar o SEBRAE? Como chegar até vocês? Aqui no Espírito Santo, nós estamos divididos em algumas regionais. aqui nós estamos na região do Norte, que nós contamos com dois escritórios e que também abrange a maioria dos 29 municípios da indicação geográfica. Então, nós temos aqui o escritório de São Mateus, que fica no norte do estado do Espírito Santo, e Nova Fenécia também. Então, nós estamos à disposição, procure o SEBRAE, nós queremos muito apoiar e contribuir com os nossos produtores, para que eles tenham uma produção com boas práticas e que tenham uma saúde financeira também. É isso aí, Juliana. Então, já vou aproveitar a sua fala e deixar um recado para o pessoal do Espírito Santo, que está acompanhando o nosso programa. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade de deixar um recado aqui para os nossos capixabas. Acompanhem sempre os trabalhos do SEBRAE e, principalmente, voltados para o produtor rural. Nós queremos muito expandir ainda mais todos os trabalhos que nós fazemos e queremos contribuir com os produtores, com os empresários. Então, agradeço muito. A gente que agradece a presença de vocês. Eu também me despeço por aqui. Se você perdeu alguma parte do nosso programa ou quer assistir novamente, você já sabe, é só acessar a nossa página no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Prosperagro!